Essa é a história de uma criatura que parece pertencer a um filme de terror. Esse fóssil é a evidência de um prédador furtivo e rastejante de tamanho inacreditável. Da cabeça à cauda, ela alcança 13 metros de comprimento e pesa mais de uma tonelada. Esta é a Titanoboa, uma cobra titânica que felizmente não está entre nós. E sua história começou depois que uma operação de mineração expôs uma floresta fossilizada datada de uma época pouco depois da extinção dos dinossauros. Mas a maior questão de sua biologia ainda é sobre sua grandeza. Por que ela ficou tão imensa? Parece que a Titanoboa é fruto do ambiente do clima em que viveu. E foi apenas nos últimos anos que descobrimos que seu gigantismo estava relacionado a um planeta em aquecimento. Uma equipe de cientistas fizeram uma descoberta de uma flora com cerca de 58 milhões de anos encontrada na formação Cerejón, Colômbia. Esse registro representa o mais antigo conhecido de uma floresta neotropical. Foi logo após a extinção que encerrou o reinado dos dinossauros noaviários e o bioma nessa parte da América do Sul se recuperou rapidamente das cinzas do meteoro. No início do Paleoceno, a floresta tropical da Colômbia estava cheia de gigantes e incluiu uma grande diversidade de plantas cuja composição familiar se assemelha às plantas atuais da região. Eles encontraram plantas como o feijão, a bananeira, a palmeira, o abacateiro e até o cacaueiro do qual fazemos chocolate. Além disso, o carvão é um pedaço da floresta tropical que foi preservado no tempo. A análise das folhas fósseis revela que 3 quartos dos tipos encontrados são grandes e de imagens inteiras, uma característica associada a um clima quente e úmido. Esses dados indicam que a região possui uma atividade anual de precipitação superior a 2.500 milímetros e uma temperatura média acima de 25 graus, condições ideais para a existência de uma floresta tropical equatorial e capaz de abrigar uma fauna muito rica. As folhas fósseis da floresta antiga de Cereron é uma forma de medirmos a temperatura. Aqui vemos duas amostras de folhas com bordas diferentes. E a borda é onde uma folha perde água vital. E em climas quentes, elas precisam dessa água mais do que nunca. Repare bem nas bordas irregulares dessa folha. Ela tem essa simetria recortada e meio serrilhada. Essas bordas criam mais área de superfície exposta na planta, facilitando a evaporação da água. Isso significa que plantas como essa são menos comuns em regiões quentes. Já essa outra amostra está com bordas lisas, o que significa que perde menos água por evaporação. E quanto maior a proporção de espécies como essa em uma região, mais quente é o clima. E na floresta antiga de Cereron, o que os paleobotânicos encontraram foram muitas dessas espécies com bordas lisas, indicando altas temperaturas há 60 milhões de anos. Além dos fósseis de plantas, foram encontrados conchas, costelas e vértebras, sugerindo que neste ecossistema exuberante viveu tartarugas enormes que superariam as que conhecemos hoje. Crocodilos gigantes de focinho longo e estreito, cheio de dentes pontiagudos. Mas o maior animal à espreita naquela floresta antiga era a titanoboa. No ano de 2002, durante uma expedição às minas de carvão de Cereron, uma equipe de paleontólogos descobriu 186 vértebras fósseis bem preservadas e costelas erroneamente atribuídas a crocodilos. As vértebras possuem uma combinação de características únicas que permite ligá-las ao grupo de ofídeos. Isso é claramente uma vértebra gigante de cobra. A relação entre titanoboas de boias é estabelecida com base em características anatômicas compartilhadas, como a presença de fossas paracotilares e forames posicionados dorso-lateralmente em suas vértebras. Outra expedição à Cereron lançada em 2011 encontrou mais fósseis de titanoboa, dessa vez três ossos do crânio que oferecem um conjunto totalmente novo de características. O tamanho corporal de titanoboa foi estimado com base nas dimensões das vértebras em táticos dos quais o aumento do comprimento do corpo ocorreu principalmente pelo crescimento das vértebras e não pelo aumento do número delas. Isso se aplica a todos os boídeos e pítons gigantes atuais. E por inferência, também a titanoboa, já que essa espécie está filogeneticamente relacionada aos boídeos. Os números que a equipe obteve eram tão incríveis em termos de peso, comprimento e circunferência que não dava para acreditar. Da cabeça cauda, titanoboa tinha 12 metros e 82 centímetros de comprimento. Os valores de peso comparando o comprimento e massa corporal determinado para a anaconda verde e pítons sul-africana resultam em uma massa estimada para a titanoboa de 1.135 quilos. Com base em vértebras fósseis da coluna na região anterior do corpo, onde o diâmetro das vértebras é maior, foi calculado que a circunferência de titanoboa na região do corpo mais larga poderia ser de 80 centímetros. As estimativas do tamanho corporal para a titanoboa excedem muitos maiores comprimentos corporais verificados para pítons e anacondas existentes. Os máximos para esses táxons são extraordinários, mas o registro de titanoboa inclui oito indivíduos representados por vértebras de mesmo tamanho aproximado, indicando que o tamanho corporal extremamente grande era comum no táxon. O tamanho da cobra imediatamente levantou questões sobre como ela chegou a ser tão grande e o que precisava para sobreviver. Titanoboa era um animal de sangue frio cuja temperatura corporal dependia de seu habitat. Réteis podem crescer mais em climas mais quentes, onde podem absorver energia suficiente para manter uma taxa metabólica necessária. É por isso que insetos, réteis e anfíbios tendem a ser maiores nos trópicos do que na zona temperada. Nessa visão, o calor extraordinário é o que fez da cobra um titã. O mesmo princípio explicaria por que as antigas tartarugas e peixes pulmonados de Cereron eram como titanoboa, muito maiores do que seus parentes modernos. Por falar em parentes, a titanoboa não é a única cobra gigante pré-histórica. E parece que, de fato, o gigantismo de poiquilotérmicos foi influenciado por fatores climáticos. As maiores serpentes do mundo habitam os trópicos da América do Sul, África Subsaariana e no Sudeste Asiático. Nesses lugares, o clima quente favorece o desenvolvimento de grandes dimensões corporais nesses animais de respiração aérea, cuja temperatura interna é influenciada pelo ambiente. Ao longo da história da vida na Terra, algumas serpentes atingiram tamanhos colossais, ultrapassando qualquer espécie existente atualmente. Uma das primeiras descobertas notáveis de cobras gigantes foi a gigântophis do Egito, descrita em 1901 a partir de algumas vértebras. Inicialmente, pensava-se que ela poderia atingir entre 9 e pouco mais de 10 metros de comprimento. Mas estimativas posteriores revisaram seu comprimento para 7 metros. Uma outra descoberta feita na África Ocidental em 1983 revelou a maior cobra marinha que já existiu. A Palaeops colossus preserva um conjunto de vértebras que a coloca entre 8 e 12 metros de comprimento. Mas agora parece que uma nova descoberta feita na Índia em 2024 colocou a Titanoboa para trás e deu a coroa para Vazuki Indikus, um matsoidio que se presume ter entre 10,9 a 15 metros de comprimento. A descoberta de 27 vértebras fósseis bem preservadas demonstra que essa cobra indiana tinha dimensões vertebrais ligeiramente menores do que as da Titanoboa. Mas Vazuki era mais longa, aumentando seu comprimento total sem necessariamente ter vértebras proporcionalmente grandes. Além do tamanho colossal, outro fator interessante que liga essas cobras pré-históricas é que todas viveram entre os períodos do Paleoceno e o Eoceno. Isso coincide com um evento muito importante no planeta, o máximo térmico Paleoceno-Eoceno, um evento de aquecimento global extremo ocorrido há cerca de 56 milhões de anos, marcando a transição entre o Paleoceno e o Eoceno. As temperaturas globais aumentaram entre 5 a 8 graus Celsius, resultando em climas tropicais e regiões de alta latitude e profundas mudanças nos ecossistemas terrestres e marinhos. O MTPE representa sem dúvida o nosso melhor análogo passado para entender as causas e consequências do aquecimento global de nosso planeta no início da era atual e as mudanças ambientais rápidas sustentadas por esse aquecimento global. O que ficou claro nas últimas décadas é que esse aquecimento foi impulsionado pelo aumento de gases de efeito estufa como CO2 e metano, mas os cientistas ainda não haviam encontrado a fonte desse carbono. Então, para explorar uma possível resposta ambiental ao MTPE, cientistas sugeriram uma relação causal com uma atividade vulcânica na província ígnea do Atlântico Norte. A partir de dados proxy sedimentológicos, mineralógicos e geoquímicos da Dinamarte no leste do Mar do Norte, a causa das perturbações observadas no ciclo do carbono e do aquecimento global foi a liberação de mais de 10 mil gigatoneladas de carbono que foi se mutando ao início do máximo térmico do Paleoceno e Oceano. Esse acúmulo de gases na atmosfera gerou um efeito estufa descontrolado, resultando em temperaturas muito mais altas do que as atuais, especialmente nas regiões equatoriais. Agora que descobrimos por que nosso planeta superaqueceu durante o Paleoceno e o Oceano, o que isso tem a ver com o tamanho das cobras gigantes pré-históricas? Vejamos, uma característica dos répteis é que eles são poiquilotérmicos, ou seja, não regulam ativamente sua temperatura metabólica, dependendo assim de fontes externas de calor. Então, o tamanho máximo de serpentes poiquilotérmicas está diretamente relacionado à temperatura ambiente, uma vez que temperaturas mais altas permitem taxas metabólicas mais elevadas e resultam em maior crescimento corporal. Por exemplo, o habitat da Anaconda abrange a Amazônia, o Pantanal e outras regiões tropicais da América do Sul, onde a temperatura média anual varia entre 26 e 28 graus Celsius. Sabemos que elas podem atingir tamanhos de até 7 metros com poucos indivíduos superdimensionados relatados. A Eonectis é consideravelmente menor que a Titanoboa de quase 13 metros que viveu no Paleoceno. Seus pesquisadores e outros especialistas modelaram o clima equatorial em que a cobra gigante vivia e chegaram à conclusão que a relação entre tamanho corporal total e temperatura Eonectis indica que a temperatura média anual máxima aproximada no Paleoceno Trópico, sob a qual uma cobra de 13 metros de comprimento poderia sobreviver, é de 32 a 33 graus Celsius, e tamanhos de cobras entre 11 e 15 metros variava de 30 a 34 graus Celsius. Essas estimativas de temperatura são consistentes com modelos climáticos quentes do Paleogeno que exigem altas concentrações atmosféricas e excedem os máximos de temperatura média anual das florestas tropicais modernas, que estão na faixa média anual de 27 graus Celsius. Se no Paleoceno e o Oceano o planeta era tão mais quente, isso pode indicar que pequenas variações nas concentrações de gases de efeito estufa como o CO2 podem causar grandes aumentos de temperatura. Os trópicos não tinham um termostato climático, ou seja, não havia um mecanismo natural que impedisse que eles se aquecessem além de um certo limite. Isso significa que conforme as temperaturas globais aumentavam, os trópicos também aqueciam significativamente, o que contradiz hipóteses anteriores de que os trópicos seriam mais estáveis termicamente. Essa conclusão é relevante porque no contexto atual de mudanças climáticas induzidas pelo homem, indica que se continuarmos aumentando as concentrações de CO2 na atmosfera, o aquecimento global pode ser mais intenso e generalizado do que alguns modelos preveem, afetando drasticamente não apenas as regiões polares, mas também os trópicos que abrigam a maior biodiversidade do planeta. Os fósseis de plantas de Cereron nos mostram que as plantas tropicais e o ecossistema em geral têm a capacidade de lidar com altas temperaturas e altos níveis de CO2, mas as coisas que acontecem muito rapidamente podem resultar nos tipos de mudança que podemos não ver de forma muito positiva. O fato é que o grande tamanho corporal em Titanoboa e cobras pré-históricas fornece informações valiosas de que altas temperaturas estimulam o desenvolvimento de corpos grandes em répteis de sangue frio. A temperatura afeta significativamente as taxas metabólicas, com cobras em ambientes mais quentes apresentando taxas metabólicas mais elevadas. Uma cobra de 13 metros é uma evidência de que o clima tropical no passado não era protegido do aquecimento global. Titanoboa agora é uma das poucas boídes extintas. Sua temperatura interna e metabolismo eram fortemente dependentes da temperatura ambiente, o que, por sua vez, afetaria o tamanho do animal. No fim, ela se foi e não temos informações suficientes para identificar especificamente as circunstâncias sobre sua extinção. O fato é que a extinção é um padrão natural. Ela pode ter desaparecido, mas sua história continua viva na paleotologia, nos mostrando como o planeta molda a vida e como a vida responde às mudanças do planeta. A floresta tropical do Paleoceano em Cereron nos revelou um ecossistema perdido no tempo, onde a Titanoboa reinava como a maior cobra de seu tempo. Sua existência de outras cobras gigantes pré-históricas está diretamente ligada a um período de aquecimento global extremo que criou condições ideais para o gigantismo em répteis. O estudo desses fósseis não apenas nos ajuda a entender como o clima influencia a evolução das espécies, mas também serve como um alerta sobre os impactos das mudanças climáticas no presente e até no futuro. Assim como no passado, temperaturas elevadas podem transformar ecossistemas e redefinir quais espécies prosperam. Este conteúdo foi inteiramente produzido através do trabalho de campo e pesquisas científicas atualizadas. Os dados associados estão disponíveis abaixo na descrição deste vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like para fortalecer meu trabalho e para você que é novo por aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder esses estudos. Até a próxima, paleo nerds!